Irmão, querido, irmã, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa manhã de sexta-feira, 7 de junho de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta num dos meus salmos favoritos, salmo 19, que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. O que essa passagem nos ensina é que Deus se revela aos seres humanos por meio da sua criação. Então observe que há luz suficiente no mundo para que as pessoas saibam que o Criador existe, que o Criador é amável e digno de ser adorado. Veja, nem todos os seres humanos têm acesso à Bíblia, mas todos os seres humanos têm acesso à revelação que Deus faz de si mesmo na ordem criada. É isso que o Salmo 19 está ensinando. Os céus proclamam a glória de Deus. Eles revelam a majestade de Deus, as perfeições de Deus. Tudo foi feito de uma tal maneira que remete o homem à concepção de um ser perfeito, de um ser sábio, e por que não dizer, de um ser bondoso. O que esse Salmo está dizendo é, veja, é que o que Deus faz é excelente. E que, quando Ele se propõe a realizar algo perante os olhos das suas criaturas racionais, Ele o faz de uma tal maneira que a sua impressão digital seja ali deixada, tornada, sim, identificável, de modo que diante da excelência do que foi feito, os seres humanos sejam movidos ao culto, ao Deus eterno, todo poderoso. Então, a excelência da ordem criada é o que o Salmo 19 declara. Revela os atributos do Criador, a glória do Criador. Portanto, veja só, sendo tudo isso verdadeiro, sobre o que eu estou falando, me perdoem de insistir, eu estou certo de que a quinta essência do ato de ensinar é a repetição. O que eu estou afirmando é que existe uma revelação natural, vamos usar aqui a linguagem da teologia, que Deus revela a si mesmo, aos seres humanos, por meio da natureza. E que se nós não tivéssemos caído, nos afastado de Deus, se o nosso coração não tivesse tornado inclinado ao egoísmo, ao mal, veja, nós com nitidez, veja, veríamos a glória de Deus em todos os cantos do planeta. e, portanto, no ato de contemplarmos um pássaro cantando, não quero dar uma aqui de poeta não, aliás, eu sou muito ruim para a poesia, mas no ato de contemplarmos o desabrochar de uma flor, nascimento de uma criança, um pôr do sol, veja só, diante desse espetáculo da natureza, se nós não tivéssemos caído e nos tornados, portanto, inclinados para o mal, com o nosso entendimento obscurecido pelo pecado, diante de cada manifestação dessa específica, pontual, da bondade, da sabedoria, do poder de Deus, nós cairíamos de joelhos. Nós veríamos bilhetes, sabe, escritos em cada folha, em cada árvore, sabe, em cada fruto, com a seguinte mensagem, eu amo você. Se tudo isso é verdadeiro como nós cristãos acreditamos, nós vemos esse texto como filosoficamente plausível. É a única explicação para o enigma da vida, por trás da complexidade desse planeta, da sua existência e da sua forma a um ser pessoal todo poderoso. Então, se tudo isso é verdade, como nós cristãos acreditamos, enfatizo isso, veja só, pense no quanto a sua fé é racional. Veja, eu estou certo que ninguém se converte pela razão. Conversão é dom, é milagre da graça, sabe? Então, o Jonathan Edwards chega ao ponto de dizer o seguinte, ninguém se converte por meio de um encadeamento de ideias, as provas racionais da existência de Deus, os tais argumentos ontológicos, cosmológicos, teleológicos, o argumento moral, os cristãos têm explorado, portanto, toda essa linha de raciocínio a fim de defenderem a racionalidade da sua fé, vamos dizer. Mas eu não me lembro de alguém ter se convertido assim. Por isso que Jonathan Edwards diz, o argumento é um só, as pessoas se convertem mediante um único argumento. No momento de suas vidas, elas se deparam com a beleza de Deus revelada na sua palavra, em especial com a beleza de Deus revelada na beleza do Filho. E aquilo, portanto, torna a verdade tão evidente que esse, portanto, é movido à fé cristã, a abraçá-la. E uma vez, estando do lado de dentro todos esses argumentos, e em especial o Salmo 19, se tornam evidentes para a sua mente, para o seu coração. de modo que esse pode falar da sua fé para si mesmo. E ver, portanto, o culto como algo que envolve o aparelho cognitivo, como algo, repito, profundamente racional. Então, o que o Salmo 19 diz é o seguinte, que a existência nua e crua das coisas demanda um ser eterno, porque o nada, nada cria. Então, o Salmo, com isso, está querendo nos convencer do fato de que, e é claro, isso serve para quem está do lado de dentro. como diz Blaise Pascal, para quem está do lado de fora, há na vida obscuridade suficiente para que essa gente use essa obscuridade como desculpa para a sua incredulidade, embora Romanos, capítulo 1, declare que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque há luz suficiente para aquele que quer crer ver como razoável a sua fé. Então, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Com isso, Davi está dizendo que há no universo um ser que tem em si o poder de ser, um ser autocriado, ou melhor, oh meu Deus, um ser autoexistente que criou todas as coisas. Agora, esse Salmo, ele se dedica de uma forma toda especial, deixa eu fazer aqui uma digressão. Duas coisas nós temos que explicar. A existência nua e crua das coisas, se só existisse uma pedra, ela teria que ser explicada, ela já se constituiria numa tremenda questão filosófica. De onde ela veio? Agora, o que existe é mais do que uma pedra. Nós estamos falando de um mundo que é coisa de tirar o fôlego. Às vezes, eu olho para a beleza do planeta e eu sou movido a dizer, meu Deus, como que num cenário tão esplendoroso como esse pode ter tanta gente entregue à incredulidade e tanta gente sofrendo. Portanto, quem é o cristão? O cristão é alguém que tem duas bíblias em suas mãos. A da revelação escrita, proposicional, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento e uma outra bíblia, que é a da criação. O cristão, portanto, olha para o universo e é movido a chegar a algumas conclusões sobre o ser de Deus e os seus atributos. E a maravilha é que ambas as revelações se complementam. Que o que é verdadeiro para a revelação natural é verdadeiro para a revelação sobrenatural. Então, a primeira coisa, sendo o Salmo 19 verdadeiro, a primeira coisa que deve chamar a sua atenção é o fato de que a nossa fé faz sentido. Como alguém já disse, nós não precisamos cometer o suicídio intelectual para nos tornarmos cristãos. Segundo lugar, essa passagem, sendo verdadeira, ela nos chama para nós orarmos de olhos abertos. Aprenda a orar de olhos abertos. para caminhar num lugar que é especial para o seu coração. E ali de olhos... Quer dizer, um lugar cuja beleza o comove. Eu tenho vários. Aqui em Niterói, onde eu moro, sem a mínima dúvida, a Praia de Piratininga é um deles. Eu não sei se quando eu morrer vão colocar ali uma plaquinha com o seguinte dizer. Nesse lugar, eu posso dizer que desde os anos 80 eu oro naquela praia. São dezenas de anos ali apresentando a Deus o meu louvor, o meu encanto por Ele, confessando os meus pecados, abrindo o meu coração a fim de falar sobre minhas fraquezas. E também ali, sabe como geografia do culto, o meu templo, para apresentar a Ele as minhas súplicas. Quer dizer, repetindo ali, naquele templo, que é o mais bem decorado, para onde eu olho, eu vejo glória. ali, apresentar a Ele a minha petição. Nas horas que em me sentindo esmagado pela vida, eu procuro nele socorro para o momento de tribulação. Então, pense nisso. Orar, quer dizer, de olhos abertos. Olhar para a natureza e dela extrair o motivo do louvor. Foi o que Davi fez. Sabe, então, nós cristãos fomos chamados por Deus para vivermos em estado de embasbacamento, de encanto com a revelação que Deus fez de si mesmo nesse planeta, que levou o Davi, o Davi não, Calvino, século XVI, a dizer para onde o ser humano lança o olhar, contempla a glória de Deus. E, por fim, olha, eu vou dar uma guinada aqui na linha de raciocínio, indo para um ponto que talvez você não o veja como algo que se manifeste naturalmente no texto, mas eu creio que sim. Se tudo isso é verdade, se a natureza revela os atributos de Deus, nós devemos nos tornar simpáticos à causa ambientalista. Quer dizer, há uma dimensão ambiental, ecológica na ética cristã que preservar a beleza desse planeta, veja, é evitar que essa Bíblia seja rasgada pelo próprio homem, de modo que a glória de Deus se torne difícil de ser identificada no mundo que ele criou para o seu louvor. Olho, por exemplo, vou a São Paulo, e temos o mesmo problema no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro nós temos o canal do Mangue, os rios que cortam as favelas e deságua na Baía de Guanabara, em São Paulo, o Tietê. é fato que dava para ver com mais clareza a glória de Deus três séculos atrás nesses rios do que vemos hoje. Então, por isso nós devemos lutar, e pode ser que Deus o esteja chamando para glorificar o seu nome por meio da defesa da glória de Deus na sua criação. E isso certamente servirá de plataforma para você falar de Cristo para muitos. Então, é isso. Vamos ter um momento de oração pedindo que Deus abra os nossos olhos para contemplarmos a sua glória no universo que Ele criou. Pai Santo, dá-nos sensibilidade que adianta o homem viajar pelo mundo inteiro e não ter alma para contemplar o mistério e se emocionar na Tua revelação. Senhor, abre as portas da percepção para que em tudo contemplemos a manifestação do Teu amor, da Tua bondade, do Teu poder, da Tua sabedoria, do Teu ser e dos Teus atributos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, querido, irmã, querida, olha só, eu gostaria de convidá-lo a participar do Clube do Livro. É o meu mais novo projeto, a forma que eu encontrei de servir a igreja do nosso país. então, o que eu vou fazer? Vou ler 15 obras. Olha, A Cruz de Cristo, Tratado sobre as Afeições Religiosas do Jonathan Edwards, A Cruz de Cristo de John Stott, Os Pensamentos de Blaise Pascal. Nós vamos também estudar O Mal-Estar na Civilização de Freud, A Construção Social da Realidade de Peter Berg, entre outros tantos livros. Olha, o comentário de Martinho Lutero sobre a Carta de Paulo aos Gálatas, quer dizer, eu vou dar aulas sobre 15 livros e desses 15, seis nós vamos ler juntos. Haverá espaço para você tirar suas dúvidas comigo. Então, matricule-se. O link para que você conheça o Clube do Livro vai estar na descrição desse vídeo. Você vai lá, clica no link, você vai ter acesso à plataforma Hotmart e ali você vai poder fazer parte do Clube do Livro que vai começar no mês de junho e haverá um prazo de encerramento para as inscrições. A minha intenção é que, a partir do dia primeiro de julho, ninguém mais possa se inscrever na primeira edição do Clube do Livro. Esses só vão poder se inscrever na segunda edição que começará entre janeiro e fevereiro de 2025. E, por fim, quero fazer um apelo para que você me ajude a manter esse meu Ministério de Ensino. é inimigo para todo lado. Optei por um caminho como exigência do meu conhecimento, do meu entendimento das Sagradas Escrituras que me faz sentir muito só. Porque não sou considerado por muitos suficientemente progressistas. Não sou considerado por tantos outros suficientemente conservador. de direita, não me considero de esquerda. Sou reformado e um reformado de pensamento conservador na teologia, mas com aplicações dessa teologia que escandalizam os conservadores. Então, é um caminho muito solitário. E eu preciso do apoio daqueles que estão na mesma batida, na mesma linha que tenham o mesmo entendimento. Se você puder contribuir com palavra plena para que esse ministério alcance mais pessoas, eu diria o seguinte, chamando-as para a simetria do cristianismo, para o tal do equilíbrio, que é sempre saudável. Então, caso você queira contribuir, aqui vai o link, ou melhor, o número do Pix. O endereço do Pix, eu acho que não é número, é endereço, né? Olha lá, palavra plena, eu tenho dificuldade, eu acho que o meu inconsciente nessas horas me atropela, porque tanto pudor, é tanto temor de escandalizar, mas sem esses recursos eu não consigo fazer nada. Olha aí, palavraplena arroba gmail.com palavraplena arroba gmail.com Que Deus abençoe, guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você ele levante seu rosto e lhe dê a paz e um bom final de semana. Fica com Jesus. Anderson 氎 Obrigado.